BAM SON, THIS MUST BE A SPYX EXCLUSIVE Já se pergunta quem é, ninguém sabe, ninguém vai querer Só de ouvir nome, pressão baixa, começa a tremer Diferença é que eles falam, eu só sei fazer, mas nem se eu desenhar Se ele ia conseguir entender o porquê, que nada nunca vai dar certo mesmo Coisa que houve acontecendo, repetindo sempre o mundo que muda, não me endereço Tudo virado do avesso Já sabe qual é que eu porrompi, construí, soma, desapareci Pouco aqui, nada vai voltar pra te tentar Enquanto tudo que tu velho não pode fazer nada, além de só esperar chegar Vai me alcançar, mais fácil cruzar o mar, te abraçar, tá? Melhor se acostuma com o fogo que é o que tá tendo Pra tu hoje, ele podia ser algo, mas nunca há, se não absorve Tu tá se forçando muito só pra confiar se flow Se pergunta ele vai mentir, eu sei que sabe quem eu sou Se teu repertório foco, convence ninguém Sugiro que eu te tranca no quarto e só sair quando fizer algo Que dê pra escutar sem querer morrer Mais fácil eu nascer flagrante do chão Ele até acha que não tá na minha mão Pago essa história, nem bate a frição Música 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 Música